No início do ano, Dona Maria de Jesus sofreu um acidente enquanto trabalhava. O escorregão fez com que ela fraturasse o braço, tendo que se afastar do emprego. Estava trabalhando quando eu tive um acidente de trabalho. Aí caí na hora, aí fiquei trabalhando um pouco, né? Quando foi à tarde, fui embora, minha filha me levou para o frotão, não fui atendida lá e fui para o frotinho de Adão em Bezerra. Ainda com dores, ela buscou a agência do INSS para realizar a perícia médica. 15 dias de trabalho que eles não dão, não pagam, eles me pagaram. Aí depois eu dei entrada aqui, aí eu estou aqui agora no INSS. Segundo o anuário estatístico mais recente da Previdência Social, em 2017 foram mais de 500 mil acidentes de trabalho no Brasil. Somente no Ceará, 11 mil casos foram registrados e metade deles semelhantes ao caso da Dona Maria. aconteceram no próprio ambiente laboral. Mas os acidentes ocorridos no trajeto até a empresa e doenças desenvolvidas devido à rotina do trabalhador também são enquadradas nessa categoria. A cada 48 segundos nós temos um acidente de trabalho. E a cada 3 horas nós temos uma morte por acidente de trabalho. Então, está se vendo que realmente há uma necessidade de uma maior fiscalização, de uma maior observação, tanto da população quanto das instituições, nessa questão de acidente de trabalho. E aqui hoje nós estamos aqui na praça justamente também para isso, para a gente conscientizar as pessoas da importância de se cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho. As mudanças nas relações de trabalho também têm influenciado para que o número de acidentados não mostre uma diminuição real. As longas jornadas têm um papel fundamental nessa estatística. Um trabalhador urbano, ele tem que ter no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, está justificado que realmente a nona hora, por questões biológicas mesmo do ser humano, os reflexos já não são os mesmos. Então, você consegue ver que com essa jornada exaustiva, o corpo realmente já não tem os mesmos reflexos, já não tem o mesmo sistema ativo e acaba ocorrendo esses acidentes. A precarização das relações de trabalho, essa informalidade, essa falta de registro dos empregados e da observância das normas, com certeza acarreta um número maior de acidentes de trabalho. Para buscar minimizar os riscos, foi instituído o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Celebrado oficialmente no dia 28 de abril, a Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, recebeu um ato público do chamado Abril Verde, promovido pelo TRT da Sétima Região, Ministério Público do Trabalho do Ceará, OAB, entre outras entidades. Em foco, a importância dos trabalhadores e dos empregadores cuidarem da prevenção de acidentes. Nós precisamos, para melhorar esses números, promover cada vez mais campanhas e que os empresários, os empregadores e os trabalhadores tenham conscientização da necessidade de cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. O foco, para diminuir esses números, o principal que podemos obter para conseguir esse número é a prevenção, é prevenir, gerir os riscos, prevenir acidentes e promover a saúde no trabalho, através do cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho, conscientizando toda a sociedade, principalmente os trabalhadores e os empregadores, quanto à necessidade de observância dessas normas.